Olá, olá, bem-vindo ao canal A Mulher Que Ama Livros e hoje trago três escritores que resolveram confessar tudo em relação à sua carreira nos seus livros, pois é. Então são três escritores que têm livros sobre a sua processo criativa. E vou começar por uma autora espanhola, a louca da casa, Rosa Montero. Neste livro nós vamos ter uma viagem em relação às recordações da autora, da sua criação literária, do processo, de como é que ela faz. E vamos conhecer as influências de Tolstói em relação à escrita dela e quando é que ela decidiu que queria ser escritora. É um livro que parece-me bastante curto, mas que se lê muito bem. Eu já conheço a voz narrativa da autora e até gosto. E eu acho que vou gostar bastante deste livro. Eu só ouvi críticas fabulosas em relação a este livro, portanto eu tenho expectativas muito altas. E ela começa com uma frase que me captou logo a atenção. Habituei-me a ordenar as recordações da minha vida através de uma relação de namorados e de livros. Os diversos amores que tive e as obras que publiquei são as balizas que marcam a minha memória, convertendo a balbúrdia em forma do tempo, em algo organizado. Eu normalmente também agora faço muito isto, mas é com os filhos. Vou vendo mais ou menos. As minhas memórias estão muito ligadas aos filhos que fui tendo, então. E consigo também organizar-me no tempo em relação a isso. Então, aqui fica a sugestão. Outro autor e outro livro que deu a conhecer a escrita e o processo criativo é este, Autorretrato do escritor de Haruki Murakami. Para quem não sabe, estou a fazer um projeto onde estamos a ler uma obra do autor por mês. Eu vou deixar o link na caixa de informações se quiseres participar. Ainda não chegámos a este, portanto eu ainda não o li. Eu já o li há muito tempo, mas vou relê-lo para este projeto. E ele vai contar como é que abandonou o seu emprego num clube de jazz e se dedicou à escrita. E vai relacionar isso com o seu passatempo que é correr. Ele é um autor que gosta muito de correr. E vai mostrar como é que escrever e correr pode ser um estilo de vida e como é que isso se transforma no seu dia-a-dia. A voz é intimista, é uma espécie de diário, vai-te contar e fazer confidências mais pessoais. E parece um autor muito disciplinado, sabem? Um autor com rotinas. Portanto, eu acho que ele vai falar no seu processo criativo em como é muito disciplinado e a importância de ter rotinas, de trabalhar no duro e tentar alcançar metas é importante. Uma forma diferente, não é? De olhar para a escrita. E outro livro que eu não tenho, mas que é um livro fantástico também para acompanhar o processo criativo é Da mão para a boca de Paul Auster. Vou colocar aqui a capa. É um livro muito bom. É um livro que te emociona porque ele dá a contar o lado menos positivo até chegar ao seu sucesso. Mas também muito inspirador. Por isso é que eu recomendo este livro. Se puderes ler o livro de Paul Auster, vais gostar bastante, tenho a certeza. E também vais ficar a olhar para o escritor de outra forma. Eu acho interessante, eu gosto muito de saber como é que os outros escritores trabalham a sua escrita. Como é que chegam e alcançam a sua profissão. Portanto, não podia deixar de passar aqui e deixar-te estas três sugestões. E se gostaste, não te esqueças de deixar o teu like, de subscrever o canal se ainda não és inscrito e deixar o teu comentário se estás interessado em algum destes títulos. E eu te despeço e me volto para um próximo vídeo mais tarde. Um beijo!